Olá, sou o Guilherme Ariga, fotógrafo de casamento. Estou mostrando aqui o making of da Natália, realizado no Salão Vivenda. E eu quero falar aqui com vocês que esse dia que eu fotografei o making of da Natália foi incrível. Por que foi incrível? Porque eu já tinha um contato antes com a noiva. Eu fotografei o noivado dela, fotografei a sessão dela, então a gente teve aquele contato. Fora o processo de todo, de contratação, a gente conversou, fizemos duas reuniões, tiramos dúvidas, contatos por WhatsApp, Skype, enfim. E isso nos aproxima mais. Com o que faz o que? Que a nossa fotografia fique melhor. Porque a gente conhecemos a noiva, sabemos o gosto dela, o que ela gosta. Então, isso nos proporciona algo incrível no dia do casamento. Então, conseguimos realizar fotos maravilhosas, fotos que as noivas ficarão encantadas. Então, é muito importante isso, você ter aquele contato com a tua noiva. É muito importante. Mostro aqui pra vocês algumas fotos dela pronta, que eu sempre faço das minhas noivas. E foi incrível. Ela tava usando um vestido incrível. A maquiagem incrível. O cabelo perfeito. Tudo incrível. E a noiva simpática. Uma noiva feliz. E isso ainda torna mais especiais as fotos. Espero que vocês tenham gostado dessas fotos. Fiquem com mais fotos aí. Veja até o final. Obrigado pela sua atenção. Um abraço. E até os próximos vídeos. E quem sabe, eu não fotografe o teu casamento. Porque eu quero fotografar a tua história. Eu quero fazer fotos incríveis. Fotos belas. Pra que você guarde pro resto de sua vida. Uma recordação que sempre será lembrada. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.